Olá pessoal aqui é Aurélio do canal Oficina Gazeiro de volta com mais um vídeo Hoje a gente vai estar mostrando para vocês a diferença do funcionamento do nosso gerador de energia na gasolina e no gás de cozinha, a gente já está aqui com um botijão de gás de cozinha de 13 kg e nós estamos com a gasolina, primeiramente eu vou soltar para vocês o vídeo aí do funcionamento do que na gasolina, certo? E esse vídeo que eu estou fazendo exatamente para mostrar para vocês é a vantagem do gás sobre a gasolina aqui pelo menos na minha situação Quando eu funcionar esse gerador na gasolina vocês vão perceber que ele vai estar rateando e esse pessoal eu tenho sempre o cuidado de estar pela manutenção do carburador, eu sigo todos os procedimentos, mas mesmo assim não é viva de acontecer esse problema. Quem tem gerador de energia sabe dessas coisas, a gasolina, principalmente essa gasolina que a gente usa atualmente, parece que não são bem compatíveis aí com os nossos geradores. Inclusive eu tenho um vídeo aí também mostrando o que que é gasolina velha causa no carburador, né? Depois de muito tempo sem uso, que não é o caso aqui. E também acerca da economia do gás, porque o gás é mais vantajoso também porque ele você pode armazenar por mais tempo, ele é mais econômico, né pessoal? E ele trabalha sem falhamento, então um funcionamento bem suave. Eu vou estar mostrando aí para vocês. Eu tenho vários vídeos, a pressão de parênteses para mostrar para vocês acerca desse gerador. Quem tiver interesse mais vídeos acerca dele, a gente vai estar disponibilizando aí na nossa playlist de nome gerador de energia. Inclusive eu tenho vídeos dele alimentando a casa toda, né? Eu faço a instalação, coloca uma chave de transferência, uma instalação bem simples, que a gente consegue ligar ele alimentando a casa toda. Já houve problemas de falta de energia e a gente entra com o gerador para suprir aí essa necessidade. O gerador não é para você economizar a energia elétrica da concessionária, pessoal. O gerador é para uso em emergência. Ele vai consumir, é claro, você vai gastar bem mais do que utilizando a energia da concessionária. Mas você não tendo outra opção, você está precisando da energia ali naquele momento, ele é uma boa alternativa. Principalmente se a gente utilizar no gás, porque o gás sim, pessoal, ele é mais econômico, tá bom? Pelo menos aqui na minha região, que hoje o botijão custa R$ 100,00. Estamos no início de março de 2024, o botijão custa R$ 100,00. E o litro da gasolina em média custa R$ 6,00. Ela custa aqui na minha região R$ 6,00, mas eu fazendo os cálculos aí, com R$ 6,00 o litro e R$ 100,00 o botijão de 13 quilos, para mim está saindo mais econômico. Inclusive eu tenho também vídeo aí já disponibilizado fazendo a diferença do teste de consumo, quem é mais vantajoso, se é o gás ou se é a gasolina, tá bom? Pessoal, gostei só de falar para vocês também, abrir mais esses parênteses que a gente vai deixar aí os nossos parceiros de YouTube, redes sociais aí na descrição do vídeo, tá bom? Então, se vocês puderem dar uma força lá, eu agradeço muito. E se vocês quiserem contribuir também mais ainda com o nosso trabalho, se você quiser deixar aquele apoio, né, do Pix, a gente vai disponibilizando aí também esse Pix aí, que é isso que está aparecendo aí, apoie o seu trabalho, arroba de e-mail.com. Então, pessoal, nós estamos aqui com a nossa fritadeira Air Fry de 1.400 watts, o gerador ele é de 2.800 watts nominais, e quando eu estiver funcionando na gasolina, que vocês vão perceber que ele vai estar rateando, a gente vai ligar a nossa Air Fry. E quando a gente ligar, a aceleração tende a aumentar e aí ele vai estabilizar mais. E a gente vai fazer também o mesmo trabalho, ligar a Air Fry quando estiver funcionando aí no gás. Então, vocês fiquem atento aí e percebam, né, se de fato é vantajoso aí para vocês. Para mim é, pessoal, porque apesar de que existem comentários de que o gás ele reduz a vida útil do motor, mas isso é coisa para muito tempo de uso. Não é o caso aqui que eu não uso continuamente, é só uma situação de emergência, ou quando eu vou para o interior e não tem energia da concessionária, a gente utiliza. Eu acredito que ele vai durar ainda muito tempo, tá bom? No dia que precisar fazer alguma manutenção por conta de algum problema causado pelo gás, a gente já tem lucrado, né, pessoal? Aí já, de poucas compras até outro gerador. Então, faz a manutenção, compra a cabeçote, o que precisar, aí, né, porque às vezes você encontra esses produtos aí ainda no mercado livre, tá bom? Então, pessoal, quando ele estiver funcionando na gasolina, eu vou fechar o registro da gasolina e vou deixar ele funcionar até que esvazie a curva do carburador e ele, quando ele for desligar por falta de gasolina, eu abro aqui o registro do gás para funcionar o gás. Aí vocês vão ver aí a diferença que ele vai estar rateando, de repente ele estabiliza a aceleração por conta do gás do nosso gelife, tá bom? Vamos lá, sempre aquele tempo. Vou aproximar mais. Veja aí que eu me liguei, vou desligar, agora eu tenho que ligar aqui na chave. Agora eu vou fechar a torneira da gasolina e esperar, quando a gente beijar, pra cortar completamente, para o funcionamento eu abro a do gás. Fechei a da gasolina, agora vamos ficar aqui na abril, a torneira do gás. Quando ele for cortar, eu abro. Fechei a da gasolina, agora vamos ficar aqui na abril, a torneira do gás. Fechei a da gasolina, agora vamos ficar aqui na abril, a torneira do gás. Agora nós vamos liberar a atenção para a airfryer, ela já está ligada e vamos ver a alteração, vamos passar agora para a airfryer e observar a alteração do funcionamento. E aí ficou bem parecido, né? A diferença é que o gás fica sempre estabilizado, não fica oscilando o AVR. Vamos desligar aqui na abril. Vamos desligar aqui a airfryer. Então pessoal, esse vídeo aí que eu queria repassar para vocês, espero que tenha sido útil. Se gostou, se for possível, clique em gostei, compartilhe o vídeo para ajudar e se não for pedir demais, né? Se puder se inscrever também eu agradeço, tá bom? Não esqueça daquele apoio, se quiser ir mais além daquele e-mail que a gente colocou aí para que vocês possam estar nos fortalecendo mais ainda. Abraço a todos, fiquem todos com Deus. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.